Yô, zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é, meus amigos, parece que deu ruim o rework da Shyvana. Ele deu muito ruim ao ponto de ele atrasar não só alguns meses, mas talvez um ano completo. É, meu amigo, não tô nem de brinques com vocês. Tem várias pessoas que estão discutindo isso e analisando bem a situação, eu acho que é bem o que tá rolando mesmo. Vamos lá. A Riot, ela tem uma equipe finita, né? E essa equipe geralmente faz um rework por vez. Ou essa equipe tá fazendo campeões novos, ou essa equipe tá fazendo rework de personagem. Agora que eles pararam de fazer as ASUS, né? No caso, atualizações gráficas de personagem. E também pararam de fazer as CGU's, né? Que são aquelas atualizações de gameplay de personagem. Eu imagino que eles devam ter mudado um pouco a disposição dessas pessoas que trabalham na Riot. Sendo que a equipe de campeões do League of Legends hoje, parece que foi muito prejudicada. Porque eles demitiram muita gente dentro da Riot. E eu sei que muita gente deve estar pensando, nossa, mas eles vão parar com as ASUS e com as CGU's? Porque pra quem não lembra, alguns anos atrás, a Riot anunciou que eles iam dividir os reworkes do League of Legends. Entre reworkes gráficos apenas, reworkes de gameplay apenas, e os reworkes completos. Ou seja, os famosos VGU's, ok? Eles fizeram muitas ASUS, né? Ou ASUS. E essas atualizações fizeram bastante sucesso. Porém, não trouxeram retornos financeiros pra Riot. E a Riot não sentiu que a comunidade estava engajando tanto com esses reworkes. Então, a gente vai ter um rework do Timo, que é o último rework que eles vão fazer desse tipo. E sabe-se lá se eles ainda pretendem fazer isso futuramente. Mas como é a Riot, eu acho que vai demorar pelo menos uns 5 ou 6 anos até a gente ver outro trabalho desse tipo acontecendo dentro do LoL. Por outro lado, os CGU's foram grandes sucessos, ao contrário das ASUS. Porque os CGU's, eles pegaram capiões impopulares e tornaram esses capiões extremamente populares. Eu consigo pensar em dois CGU's que fizeram muito sucesso. Um desses foi o da Nico, e o outro foi o do Aurelion Sol. Esses dois reworkes, eles foram muito bons. Porém, eles também não trouxeram dinheiro pra Riot, por mais que eles reviveram esses campeões e fizeram esses personagens se tornarem populares. Só que o problema é que só pega o problema, né, pra eles. Porque se eles fazem o rework, a equipe de balanceamento tem que trabalhar mais pra balancear isso. E se não tá trazendo dinheiro, não tem uma justificativa. Então vale mais pra eles lançarem um campeão novo do que refazer um campeão antigo, na maior parte das vezes. E isso, obviamente, fez com que as atualizações de campeões caíssem dramaticamente. Ao ponto de a gente chorar pra ter uma atualização por ano, né, e olhe lá. E beleza, né, a gente começou a ter muito pouca atualização. E a gente teve a atualização do Dier, que demorou muito tempo. A gente teve a atualização do Scanner, que também demorou muito tempo. Só que o que aconteceu foi que a equipe tava trabalhando no Dier, não podia trabalhar no Scanner. Quando eles começaram a trabalhar no Scanner, não deu pra fazer o personagem rápido. Então demorou um ano, mais ou menos, pra lançar ele, né. Então, o personagem acabou atrasando por um ano. E isso acabou atrasando todos os cronogramas da Riot. E nesse ano de 2024, a gente tava na expectativa de ver mais sobre a Chivana. Não, a gente não tava com a expectativa de ver a Chivana em 2024. A gente tava com a expectativa de ver mais sobre o rework da Chivana em 2024. Só que aí, a gente teria esse rework sendo lançado no começo de 2025. E agora as pessoas tão falando que talvez esse rework da Chivana, ele saia somente em 2026. 2026, é meu amigo, 2026, pra você ver a nova Chivana no League of Legends. Inclusive, a Riot tá fazendo balanceamentos pra Chivana e isso é um baita do mau sinal. Porque a Riot já avisou várias vezes que quando eles vão fazer o personagem do zero, eles geralmente não fazem tantas atualizações. Então, por exemplo, o campeão tá super quebrado uma semana antes de sair o VGU dele. A Riot não vai dar nerf no personagem porque eles já vão fazer o retrabalhamento do personagem na próxima atualização. E se a Riot começa a lançar atualizações de balanceamento, ou até mesmo direcionamentos pra Chivana, isso significa que eles não tão nem perto de fazer esse rework. Então, o que que tá acontecendo? Por que que o rework da Chivana tá tão atrasado? Lembrando que a Riot, ela tem compartilhado com a gente informações sobre os reworks pra não acontecer um desastre que aconteceu com o Aatrox lá atrás. Lá no começo do League of Legends, a gente teve o lançamento do Aatrox. Aatrox era um campeão bem legal, a galera gostava dele, mas ele era muito quebrado. E aí a Riot nerf nerf até ele ficar uma porcaria. E aí poucas pessoas jogavam com o Aatrox porque ele era uma porcaria. E o que que aconteceu? Eles refizeram o Aatrox. Só que o problema é que eles não pegaram e olharam pro que essa comunidade que, por mais que fossem poucos jogadores, era uma comunidade muito vocal, eles não pensaram que como esses jogadores se sentiriam da Riot literalmente deletar o campeão deles do jogo. Porque o Aatrox antigo e o Aatrox novo, eles poderiam facilmente ser dois campeões que estão no League of Legends, entendeu? Então, tipo, os dois eles não sobreporiam. Tem personagem do LoL que é mais parecido um com o outro, tipo a Samira Sivir, por exemplo, do que o Aatrox e o Aatrox antigo, pra você ter ideia. Então, poderia existir esses dois personagens. A galera ficou muito puta com isso. A Riot admitiu que foi um dos piores reworks que eles fizeram, até porque eles tinham a ideia de tornar o personagem popular e isso não aconteceu. O personagem não funcionou. E aí continua sendo quebrado pra caramba, inclusive. A Riot prometeu que eles iriam pegar e trazer mais feedbacks pra gente, né? De como estão sendo essas mudanças, pra que a comunidade analisasse e dissesse que tá legal. E desde então, os reworks do LoL foram muito bem feitos. Sempre trabalhados junto com a comunidade. Sim, tem aquele sentimento de, pô, não vai ter surpresa de aparecer eles ali com um campeão novo. Mas ao mesmo tempo, você sabe que eles não vão errar em cima disso, né? E trabalhar um campeão que já existe há muito tempo é muito importante, porque tem muita gente que tem histórias com esses personagens. Não é só pegar e fazer e pronto, acabou, sabe? E aí, no caso da Shyvana, até agora eles não trouxeram nada. Nada, nada, nada. O máximo que a gente teve foi um pequeno redesign de como o personagem estaria ficando. Então, se esse redesign é tudo que eles têm, então significa que eles estão na fase mega inicial. Basicamente, não tem nada ali feito, saca? Então, a Riot tá sendo bem cobrada em relação a isso, e até agora eles não falaram nada. E também tem outro ponto importante, porque, como eu disse, a equipe é finita. E a equipe tá trabalhando em alguns campeões novos, né? Eles não anunciaram os próximos personagens que vão sair depois da Ambeza Medarda, e a Riot até falou que eles vão mudar a forma que eles apresentam isso pra gente, então é bem capaz que eles mudem completamente a forma que eles criem os roadmaps deles. Então, esse é um ano que a gente não tá vendo muitos roadmaps, e talvez a gente nem veja mais, inclusive. E a gente vai ter o lançamento da Ambeza, a próxima campeã, e depois a gente não faz a mínima ideia de quem pode ser. A gente não faz a mínima ideia de o que vai ser, a gente não faz ideia. Eles só não falaram, entendeu? E talvez eles estejam trabalhando já nesses personagens, mas o principal seria a Ambeza Medarda, a nova campeã da Rota Topo, e o rework do personagem de Arkane, pra sair agora no final do ano. E a Riot tá desesperada pra lançar isso em tempo, né? Então eles não podem atrasar isso. E como eu disse, demora bastante tempo, de oito meses a um ano pra fazer um personagem, ou pra relançar um personagem. Então imagina a Riot pegar e começar a decidir isso ali no começo do ano, sabe? No começo de 2024. Eles têm um tempo muito apertado pra pegar e relançar o Victor, vazou, que vai ser o Victor, o lançamento. Inclusive, eles não trouxeram nenhuma informação sobre esse rework, o que é preocupante demais, visto que eles estão refazendo um personagem que é bem querido pela comunidade. Esse é o contrário do Atrox, que era pouco jogado. Ele tem uma comunidade muito engajada. Ele é um personagem que volta e me aparece nos metagames. Ele não é um campeão esquecido, assim, ao ponto de não ser jogado. É, tipo, tem campeões que eles são impopulares, mas eles não são esquecidos, como o Victor, por exemplo. Tem personagens que são esquecidos e impopulares, como é o caso do Ivern. Mas nesse caso do Victor, a Riot tá mexendo num personagem que tem uma certa comunidade. E eles vão refazer esse personagem, vão lançar no final do ano, junto com a Bessa Medarda, e eu imagino que os esforços deles estejam em entregar isso o mais rápido possível, fazendo as skins e assim por diante. Então isso atrasa a Shyvana, né? Então a Shyvana não foi lançada ainda, ou trabalhada, por causa disso. E se a Riot começar a trabalhar na Shyvana somente quando terminar o Victor, e lembrando que a Riot já cogitou que o Victor saia somente em 2025, e a Bessa também foi cogitada a ser lançada somente em 2025, por causa justamente dessas questões que eu falei pra vocês de tempo. Então, esse ano de 2024 realmente é um ano que vai ter pouco conteúdo de Liga Fulagens em sentido de novos campeões. A gente vai ficar só com a equipe de balanceamento, até porque agora a Riot tá fazendo 3 pré-temporadas por ano, né? Então eles estão fazendo um trabalho maior de gameplay de mapa e menor de gameplay em relação a novos personagens. Por muitos anos a Riot pensou que trazer novos campeões pro LoL seria mais do que o suficiente pra mudar o gameplay, mas isso acabou mudando muito o gameplay pra jogador da DC, jogador da rota topa e assim por diante. E os novos campeões do LoL, a maior parte deles floparam, ou seja, a maior parte dos últimos campeões lançados, eles não ficaram tão populares, o que significa que a maior parte dos jogadores não teve conteúdo novo no jogo, entendeu? Então imagina, você espera 6 meses pro lançamento da Zeri e da Renata Gleski. A Renata Gleski não é jogada, e a Zeri é upê demais, é muito nerfada, e eles não querem que a Zeri apareça mais no jogo. Aí passa algum tempo, aí as duas campeões não são mais jogadas, estão meio que esquecidas, excluídas. E aí, 6x6 meses pro lançamento dessas duas campeãs, e no final das contas, elas não foram tão jogadas. A Nila é o maior exemplo disso, né? A Nila não foi popular nem no lançamento dela. Então, a gente esperou 6 meses pra uma personagem que apareceu na rota inferior, como a DC, e que raramente aparecia como a DC na rota inferior. No final das contas, e aí, o que aconteceu com esse desenvolvimento, saca? Então, a Riot começou a lançar mudanças de gameplay que envolvam mapa, que envolvam classes, que envolvam runas, aí trazem coisas novas. De fato, isso tá sendo bem divertido, bem interessante. E a Riot mudou os famosos CGU's pra famosos midscopes, né? Que são atualizações menores do que o CGU, mas que são atualizações bem importantes, impactantes também. O Cork recebeu um midscope aí recentemente, e a gente viu como o personagem mudou bastante, né? Mas, em relação a novos personagens sendo refeitos, isso é uma coisa que, como eu disse, não traz um retorno financeiro tão interessante pra Riot, logo, não é tão interessante pra eles fazerem. Embora seja uma coisa que a comunidade cobra bastante. E como a Riot tá tentando se esforçar o máximo possível pra entregar esses dois que eu falei, então, a Chivana provavelmente nem começou. E logo, se ela nem começou, pensando nessa faixa de tempo que eles demoram pra fazer o personagem, é bem capaz que ela só saia em 2025. Ou, aliás, 2025 não. A gente tá em 2024, né? 2026. E isso é uma péssima notícia, na verdade, pra 2025, porque se esses anos foram anos esvaziados de conteúdo, 2025 tá pra ser o ano mais esvaziado da história do League of Legends. Por mais que a Riot tenha anunciado já, né, que 2025 vai mudar a história do League of Legends. Talvez seja isso, né? Talvez seja o ano que o League of Legends não vai ter conteúdo, né? E vai depender só dos jogadores, quem sabe? Aí sim, vai mudar a história do League of Legends, né? Mas a questão é que, se a Riot tá com problemas pra lançar, porque a equipe tá reduzida, se a Riot não tem planejamentos, ou pelo menos não compartilhou esses planejamentos com a gente, pra 2025, e, bom, a gente já tá no final, cara, de 2024, tá na hora já de falar sobre esse tipo de coisa, né? E se 2025 vai ser também o ano que o competitivo do League of Legends vai encolher drasticamente, e além disso, a gente vai ter praticamente zero reworks até agora, porque se o rework da Shivana, ele só sair no final do ano, ou ele for atrasado pra 2026, então 2025 vai ser o ano que a gente não vai ter nada. Vai esperar o quê? Porque você não vai ter lançamento de campeão, não vai ter rework, vai depender só da equipe de balanceamento pra trazer esse conteúdo pra gente, né, clã? E aí vai ser só isso, 2025. No máximo, os eventos que a Riot pode trazer, mas a Riot só traz um evento por ano, geralmente, né? Esse ano, agora, de 2024, é um ano que a Riot tá prometendo algo diferente, mas isso envolve, né, a questão de que o League of Legends vai ter o evento de Arcane, que é um evento muito importante, e a Riot pode até achar que o evento do Fluminense Espiritual, não, né, do Ano Novo Lunar, ele é um evento por si só. Mas, cara, o Ano Novo Lunar, vamos ser sinceros, né, primeiro não engaja com a gente, e a gente segunda é um evento de compra e skins apenas. Então, o primeiro evento do ano vai ser Ano Novo Lunar, depois a gente vai esperar pelo ano, pelo evento de meio de ano, que vai ser um evento de gameplay, de fato, vai ter um modo de jogo diferenciado, e aí depois a gente vai esperar Mundial e final do ano só. Então, é isso que vai ser 2025. E é triste, se realmente acontecer desse jeito, vai ser, tipo, o pior das expectativas mesmo. Mas, se você tá hypado pra Shivana, desculpa trazer esse balde de água fria pra você, as coisas não tão prometendo nada bom mesmo, não, viu? Então, é isso, meu amigo. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois.